Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais uma edição do programa Tendências, com orgulho de falar de um segmento que representa quase 24% do PIB brasileiro, que é o segmento do agronegócios, que com todos os desafios que enfrenta ainda é um responsável super importante na nossa economia. Além de fornecer alimentos para alimentar 9 bilhões de pessoas aí no mundo, o agro também contribui para o desenvolvimento da economia local, geração de empregos, muitos empregos são gerados, circulação de recursos na comunidade e fortalecimento de pequenos negócios. E hoje estamos aqui, eu sou Júlia Guaranha, sou gestora estadual de agronegócios aqui no SEBRAE e sou uma mulher branca de 1,60m, cabelos castanhos e estamos aqui no estúdio que tem um fundo verde, uma mesa, estamos sentados em uma mesa e eu estou com dois super convidados aqui, empresários, clientes do SEBRAE, a Tamara Arnault e o José Renato da Costa Alberto. Bem-vindos para esse papo sobre tecnologia para pequenos produtores rurais. Muito bom, muito bom estar aqui gente, obrigada, obrigada Júlia, eu sou a Tamara Arnault, eu sou uma mulher de 1,65m, branca, cabelos castanho escuro, estou usando óculos, estou com um blazer preto e uma blusa verde. Eu faço parte da super importadora, eu sou head de negócios na empresa, nós somos uma empresa especialista em drones, somos uma empresa aliada e a tecnologia dos drones e leva toda essa tecnologia para o agronegócio e também para diversos outros setores. Bem-vindo José Renato. Obrigado pelo convite, bom, eu sou o José Renato, homem, moreno, 1,80m, cabelo branco, cabeça de moço, estou usando um óculos, camisa polo azul da SpotSat e com o logo do Agropolo Vale que a gente representa. Sou apaixonado pelo agronegócio, embora eu venha do mercado financeiro, a SpotSat é uma empresa especializada em trabalhar com dados e imagens de satélite. Então isso é totalmente dedicado a agronegócio e meio ambiente, esse é o nosso target. Então um dos temas aqui quando a gente fala de agronegócio e de tecnologias para o agronegócio está ligado à agricultura de precisão, que nada mais é do que o uso de tecnologias avançadas buscando aumento de produtividade e sustentabilidade nos negócios, através de sistemas conectados, interconectados e os negócios de vocês inclusive são negócios que se conectam. Como vocês veem essa possibilidade de uso da agricultura de precisão no agronegócio e se o pequeno produtor já está utilizando e se é acessível a esse pequeno produtor? Pode falar um pouquinho, Renato, por favor. Tá. Bom, nós resolvemos investir, entrar no agronegócio com tecnologia, nós utilizamos imagens de satélite, tudo que a gente faz é com dados e imagens de satélite, tecnologia nacional, a SpotSat é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, a gente cria coisas e o primeiro produto nosso foi modelado para atender as necessidades do manual de crédito rural do Banco Central do Brasil, que cuida da parte de financiamento, de repasses de recursos para o pequeno produtor rural e ali a gente já embarcou no primeiro produto, blockchain, inteligência artificial, desenvolvemos uma ferramenta que usa inteligência artificial, que consegue confirmar o tipo de cultura que foi plantada e hoje o nosso menor produtor rural tem um pouquinho mais de um hectare, então a gente consegue colocar inteligência artificial para esse cara pequenininho, está mudando a vida de todo mundo, da cadeia inteira na realidade, porque você leva previsibilidade e segurança também para quem está dando o crédito, se você concede mais crédito, a riqueza do país e a riqueza do produtor rural, a geração de riqueza, aumenta para todo mundo. Em cadeia, né? Sim, a ideia é trabalhar na cadeia inteira. Perfeito, perfeito. E com você, Tamara, conte um pouquinho o que você entende aí dessa agricultura de precisão, o uso, né? A sua empresa muito conectada ao uso de drones, né? Que é uma realidade já muito presente no país, né? Bem presente, cada vez mais, na verdade, né? Os drones, eles realmente chegaram para fazer a diferença ali na agricultura de precisão, de fato, sendo uma das etapas, né? Porque a agricultura de precisão, ela tem os seus ciclos, né? De análise, de mensuração de dados e de aplicação. Então, o drone, quando ele chegou, teve muito tabu no agro, muito, assim, teve um certo preconceito, uma dificuldade de aceitar a tecnologia, porque, né, a gente está falando com pessoas tradicionais ali, até mesmo o pequeno produtor via como algo inacessível. E cada vez mais aquilo foi, o drone, ele vem se tornando cada vez mais acessível, tanto pelo valor, mas principalmente pela aplicabilidade ali que a gente consegue enxergar o quanto de benefício que traz. Quando a gente fala de agricultura de precisão, o próprio nome já diz, né? A precisão. E o drone, ele entra exatamente nisso. Para que a precisão possa ser feita tanto na pulverização, quanto no plantio, ou quanto no mapeamento, que são um dos tipos de drones aí, que a gente pode vir até a falar um pouquinho mais. Porém, quando a precisão, o drone, ele tem um papel fundamental para conseguir, de fato, trazer esse controle para o produtor. E isso melhora na safra, melhora na qualidade, melhora no tempo, no custo. Então, se a gente está falando de melhoria de safra, melhoria de custo, redução de custo, está falando de redução de impacto ambiental, isso é para o grande e é para o pequeno. Com certeza. E para o pequeno, quanto mais ele estiver alinhado com isso, quanto mais ele conseguir fazer isso da produção dele, seja com um hectare, como o Zé Renato falou ali, ou seja aquele que tem mil, dois mil hectares, enfim, ele consegue ter uma produtividade melhor. Então, ele consegue ter ali, a gente fala que é ter na palma da mão mesmo, hoje em dia, é o controle ali, a gestão da safra dele, do cultivo. Então, o drone, ele vem para trazer realmente a precisão, de fato, na pulverização ou no mapeamento, de um modo geral. Que o assunto é longo, eu sou apaixonada por drone, se me deixar, vou ficar aqui o dia inteiro falando de drone. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Eu vi que até 2025, 60% dos drones serão para uso agrícola, é isso mesmo? Sim, do faturamento geral, a receita, né? Em 2020, foi feita uma pesquisa pela Drone Industry Insights, que é uma empresa de negócios aí que faz pesquisa de drones o tempo todo, trazendo tendências e tudo mais. Em 2020, trouxeram uma pesquisa aí com um número bem expressivo, que o mercado de drones mundial era de 22 bi, 22 bilhões, era expressividade aí de valor, né? Em dólares, 22 bi. Para 2025, até 2025, para 44, ou seja, um salto de 100% em 5 anos, e a gente está em 2024. Então, a gente está na... Eu acho até que já deve estar beirando isso. Já deve até... Deve ter quase ultrapassado aí pelo que a gente está vendo. E desse valor, vamos colocar dos 44 bilhões, 60% é do agro. E a gente está falando assim, drone tem inúmeras aplicações. Tem para construção, geotecnologia, só para mapeamento, segurança. Então, são vários nichos e 60%, ou seja, mais da metade é do agro. Então, a expressão, ele veio para ficar mesmo no agro. Não tem... É algo que... E pelo resultado que ele causa. Exatamente. Quando a gente está falando de agronegócio, assim, os desafios são imensos, né? Assim, desde relevo acentuado, de clima. Então, com todos esses desafios do agronegócio, a tecnologia vem para ajudar, né? E o drone facilitando para a pulverização, né? Em áreas, como eu disse, acentuadas, né? Para a redução aí da presença de pragas e plantas daninhas, né? Acho que, inclusive, com essa parte da irrigação, né? Identificando aí qual é a necessidade real de irrigação com a imagem de satélite, né? Exatamente. É. Nos drones, a gente tem três modelos de drones que são mais utilizados no agro. Que um pode ser feito somente em um mapeamento geral. O outro é um mapeamento a nível multispectral, que é onde consegue enxergar essas falhas de plantio. Onde você consegue enxergar o solo e a natureza da planta, ali, de fato, a saúde da planta. E tem o de pulverização, que ele entra tanto para pulverizar, como também para dispersão de sólido, que a gente fala que são as sementes, que é para semeadura. Então, ele abranja. E hoje, o pulverizador, ele é o mais famoso. Quando você fala de drone no agro, entra muito a pulverização. Todo mundo conhece muito o pulverizador. Mas existem muitos outros recursos que o drone, aliado até com outras tecnologias aí, já mais antigas até do que drone, sistema RTK, outros tipos de sistema, que junto com o drone, faz um trabalho magnífico aí de agricultura de precisão. E você tem números em relação a isso, assim, de redução de custos, com a aplicação ideal, assim, em resultados? Em resultados, sim. A gente tem um case bem bacana, até, de um grande cliente parceiro nosso hoje. Ele tem uma plantação de soja no Rio Grande do Sul. E ele, quando... Ele era piloto de avião, inclusive, ele pilotava avião de pulverização. Que é um... O pessoal acha que é um vilão, ali, com relação ao drone, mas não é. Ele entra até como um complementar. Só que a realidade da pulverização com avião são para grandes plantações, né? Plantações muito grandes. Tem lugares que não é permitido por uma questão de impacto ambiental, enfim. E esse cliente nosso, ele teve uma experiência muito bacana. O pai dele quis comprar o drone. E ele até brinca que ele fala, ah, isso aí vai virar puleiro de galinha. Porque eu não vou usar isso, não. É, os braços. O drone tem um bração grande, né? Ele chega até dois metros, assim, quando ele está aberto, né? Com as hélices. E ele falou, isso aí vai virar puleiro de galinha ali. Não vou usar isso, não. E ele foi e falou, tá bom. Deixa eu usar esse negócio aí, vamos ver. E ele teve um rendimento ali, uma economia de 5% da safra dele. 5%. Que deu, ele disse pra gente uma média de duas a três sacas de soja. Não conheço esses valores ali a fundo. Mas ele falou que daria pra comprar aproximadamente dois drones. A gente tá falando em torno de uns 400 mil reais. De economia. Sensacional. Por conta de pulverizar com o drone. Porque o pulverizador de arraço, né? Que a gente chama de autopropelido, aqueles grandões. Ele faz um amassamento na terra muito grande. Então você acaba perdendo uma boa parte. Porque ele sai pulverizando. Pulverizando, então ao mesmo tempo que ele pulveriza, ele também amassa. Então você perde ali uma parte da plantação. Com o drone, não. Além dele trazer a aplicação precisa, ele não tem o amassamento. Porque ele é aéreo. Então ele tá voando, ele mantém ali, ele penetra melhor na planta. E ele não traz esse impacto do amassamento que dá em torno aí... Ciência, né? Na aplicação. Muito. Ciência na aplicação. Dá em torno de 5% a 8% aí de economia em valores mesmo. Na safra, da maioria do tipo de cultivo varia um pouco. Mas é de 5% a 8%. É bem expressivo. Se a gente for falar pro agro aí, nos números do agro, 5% a 8% é muita coisa. É o lucro que... Exatamente. Que tá sendo retido, né? Para as outras coisas todas, né? Zé Renato, em relação a tecnologias dentro da tua empresa, com aplicação pra pequenos negócios, me conte. Tá. Bom, a gente... A gente tá sempre desenvolvendo coisa nova, né? E as coisas que já estão desenvolvidas também estão sendo mais desenvolvidas. O ano passado, quando começou uma discussão da União Europeia com relação às commodities brasileiras, né? Que a gente vai ter que comprovar que essa commodity foi exportada de área que não sofreu desmatamento legal ou ilegal. Nós vimos uma oportunidade de negócio pro produtor rural, independente do tamanho dele, mas sempre pensando no pequeno e médio, né? Porque o grande tem contato com a trade de exportação, ele tem silo e tal. E ali, a gente já tinha um sistema de mapeamento por satélite e nós desenvolvemos uma ferramenta, o objetivo é dar um laudo pro produtor rural que traz as informações, né? Então, assim, eu dou compliance ambiental de agora e dou o laudo por imagem de satélite desde 31 de 12 de 19 pra cá. Com isso, eu tô comprovando, olha, essa área não sofreu desmatamento, nem legal ou ilegal. A pedido de uma auditoria grande, a gente teve que ampliar esse projeto. Então, lá pra cima, nos estados da Amazônia Legal, tem que comprovar que a área que foi criada, o gado, que o frigorífico tá comprando, essa área não sofreu desmatamento desde 2008. Então, isso era um problema. E a gente conseguiu. A gente desenvolveu o sistema, hoje a gente comprova que essa área tá liberada e pode comercializar o gado, que é uma commodity. Enfim, são múltiplas facetas, né? Você vai desenvolvendo e a hora que você vê se tá em pecuária, a outra hora você tá na soja e assim vai. Então, e sempre muito focado em pequeno e médio produtor, que é a grande maioria, né? Na produção. Bacana essa sua fala, né? E você comentou um pouquinho na fala inicial sobre a inteligência artificial, né? E quando a gente pensa nisso, ainda tem um... A gente precisava desmistificar esse uso pra todo tipo de empresário, mas pra esse pequeno e médio produtor rural. O que você me fala em relação a isso? Bom, primeiro que não é ciência de foguete, né? Segundo que o que a gente precisa da inteligência artificial, blockchain, qualquer ferramenta, é levar resultado. O produtor rural não precisa desenvolver nada. A gente precisa desenvolver e levar o resultado pra ele. Eu acho que de tudo que a gente desenvolveu até agora, o mais disruptivo foi um produto nosso que detecta e usa só inteligência artificial. Você tem um grande problema no norte do Brasil, nos nove estados da Amazônia Legal, que é a cobertura de nuvem. Então, o Brasil fica mais ou menos meio ano sem imagem. Então, o satélite não consegue penetrar a nuvem. E através do desenvolvimento, de uso de inteligência artificial, teve quase três anos de investimento, a gente rompeu essa barreira. Então, hoje nós temos uma tecnologia própria, nacional, não é dito por mim, mas dito pelo INPE, que é a única, onde eu consigo detectar o início de um desmatamento. Isso é importante pro produtor rural, porque você consegue, putz, preservar. Se ele tá preservando, ele pode ser remunerado. Então, a gente consegue pegar ainda na motosserra, porque tá aplicando a inteligência artificial. Ele precisa saber disso? Não. Ele precisa do resultado. Ele precisa de um laudo que comprova pra ele que não teve desmatamento. Ele precisa poder intervir se tiver uma invasão e estiver começando um desmatamento. Então, é aproximar. Eu sempre falo que a SpotSat nasceu pra aproximar o asfalto do chão vermelho. O nosso primeiro produto foi pra isso. É desmistificar. A gente tá usando inteligência artificial, mas não preciso falar, no final, pra quem que eu tô usando, por que que eu tô usando. É entregar resultado. O negócio é esse. E você tem resultados, assim, de aplicação de um produto de vocês que o cliente identificou, assim, o resultado final em produção? Sim, sim. O primeiro produto nosso que faz o monitoramento de safra, depois de um primeiro ano, a gente conseguiu identificar, primeiro, reduziu em 98%, não é 100% pra não ficar chato, a necessidade de visita a campo. Então, a cooperativa gastava muito dinheiro, muito recurso, mandando homem a campo. O Brasil é enorme. Então, quando você fala, ah, vou visitar a fazenda tal, o produtor rural tal, é 300 quilômetros brincando. Brincando. E o trabalho nosso, por imagem de satélite, nesse monitoramento, dispensou. Então, o analista, não é que ele perde o emprego, não, o analista fica no ar-condicionado, acompanhando, ao invés de ter que ir visitar. Ele vai visitar quando a gente identifica um problema. Então, aí, pode ser um compliance ambiental, pode ser uma área que ele falou que ia plantar e não plantou. é muito cirúrgico o que é feito ali. Isso traz ganho. Se traz ganho para a cooperativa, no final do dia, ela traz ganho para o cooperado, porque sobra mais dinheiro em caixa para a cooperativa poder subsidiar negócio. Então, está de novo na cadeia toda, vai refletir em tudo. A inteligência artificial que a gente usa também ajuda, por exemplo, a cooperativa, ou o banco, ou a seguradora, a confirmar o tipo de cultura. Então, você evita, às vezes, má fé, onde é tomado um recurso para, por exemplo, plantar trigo e é plantada aveia. Então, aqui também, tem um aspecto que cuida do recurso do país. lembra que tem muito, a maior parte do nosso negócio são repassas do BNDES. São linhas subsidiadas com o nosso recurso, com o nosso dinheiro. Então, aqui tem uma ação importante para a BNDES, Banco Central e para os agentes de repasse que são os responsáveis. No final do dia, se tiver um problema, é o agente de repasse que responde. Então, enfim, tem múltiplas aplicações aqui. Eu vejo na tua fala muito também de práticas de SG, inclusive. você que falou muito da parte ambiental, que é, sim, uma dor de todo o produtor rural, mas do pequeno, principalmente, nesse momento, até com possibilidade de geração de créditos, dos créditos de carbono. Então, são muitas situações aí que você está falando muito atuais, tendências importantíssimas. Sim. O ESG, o produtor rural, ele é ESG de natureza. Ele só não sabe disso. e a gente tenta quebrar esse preconceito levando o resultado, levando a informação. Então, uma preocupação que a gente tem com os laudos é justamente comprovar para ele que, poxa, mostra a tua realidade. Você preserva. Tem muito, maior parte hoje, acho que do Brasil, do produtor rural, independente do tamanho, poderia estar sendo remunerado em projetos sustentáveis. Ele preserva. Ele preserva muito mais do que é o necessário. Só que não tem essa visão. Falta chegar muita informação na ponta. Lembra que isso aqui é um país de tamanho continental. Uma coisa, você está nos grandes centros, outra coisa, você está longe de tudo e de todos. Perfeito. Quando a gente fala de necessidade para o pequeno e para o médio, a gente pode sair desde maquinários adaptados ao relevo, como eu comentei, atualização, a gente fala de inovação, a gente está falando bastante de tecnologias bastante inovadoras, de temas super atuais, de utilização de drones, de ESG, de crédito de carbono, até a gente citou por aqui. Mas, o que vocês, e isso carece de investimento, eles precisam de investimento e não necessariamente toda essa inovação precisa de recursos grandes para serem adaptados. Qual é o porcentual de pequenos produtores que acessam o negócio de vocês hoje? Olha, no nosso caso com o drone, eu acredito que 60% ou mais é o pequeno e o médio produtor que chega até nós. A gente tem uma característica até bem forte de relacionamento, de criar conexões. A gente não quer só levar a tecnologia, a gente tem, a gente sempre teve, a super importadora sempre teve essa missão de disponibilizar a tecnologia, até antes mesmo, há 10 anos atrás, onde nem existia drone no agro, enfim, então, essa acessibilidade sempre foi uma missão para a gente e o pequeno e o médio cada vez mais ele está buscando essa digitalização. até tem uma pesquisa recente do Embrapa entre os nossos quase 6 milhões, Zé Renato, que a gente tem de produtores hoje, está estimando entre 5 milhões e 6, 58% já tem a consciência da digitalização, 58%, só que aí olha o quanto que a gente ainda tem para trabalhar, que ainda não tem, que tem essa dificuldade de talvez até de entender que é acessível para ele, que às vezes acha que não, ou acha que é muito caro, ou se compara com, ah, isso não é para mim, eu não vou conseguir, a gente tem muito contato com filhos de produtores, netos de produtores, que já é a próxima geração, que já está mais digitalizada, já acostumou e falou, ah, drone é bom, vamos lá ver, e aí entra em contato com a gente para fazer o orçamento e quer entender do drone, ah, isso aqui então eu vou deixar para o meu filho, mas já é legal, porque já tem uma geração ali na frente que está entendendo que a tecnologia é uma aliada, ah, tem um custo? Toda tecnologia tem, tem seus desafios? Toda tecnologia tem, até o trator lá também que usa há 50 anos também tem, e o custo da manutenção, então quando a gente tem, cada vez mais, acho que essa população, os produtores estão conscientes de que a tecnologia é uma aliada, é acessível e é muito benéfica, e entrar nisso é muito legal, e a gente tem essa missão dessa conscientização, então a gente anda tendo muito essa oportunidade de conversar, então quando a gente tem a oportunidade de falar de fato com o produtor, mostrar número, trazer esse contato, hoje a gente tem drones aí que começam com 10, 15 litros, que faz pequenos hectares por hora, até drone de 40, já de 50, então também é adaptável o tamanho, então tem o dronezinho de entrada ali para uma produção menor, que não requer fazer tanto o mapeamento, especificamente, mais a pulverização, então hoje o pequeno e o médio, para nós, vem sendo realmente a nossa missão de pegar na mão, e a gente não quer só fornecer tecnologia, a gente quer estar abraçando ali no suporte técnico, no pós-venda, e isso é importante, trazer essa segurança, é o preparo, eu vejo muito isso para o pequeno e para o médio, é a conscientização que ele precisa ter, que isso empresas como nossas aí pode trazer isso, é as mídias aí, são instituições como o Sebrae que está conseguindo trazer, entre outros, a gente tem hoje a internet aliada e de poder mostrar isso, e o fornecimento de uma tecnologia segura, junto com toda essa assistência, com todo esse suporte e a capacitação, porque às vezes acha que é um bicho de sete cabeças, e não é, se tiver uma capacitação adequada de como utilizar, ou para que aquilo serve, ah, não é o produtor ali, mas é o filho dele que vai fazer, então a gente orienta muito nisso também, quem vai estar à frente dessa tecnologia ali na empresa, na produção rural, então isso acho que é bem relevante ter essa consciência, uma conscientização, um trabalho. Sabe que você citou um ponto que é uma outra enorme dor do produtor rural, que é a associação familiar, então a tecnologia apoiando aí em mais essa dor, trazendo os filhos de volta, porque são eles que trarão aí um pouco dessa inovação também. Zernato, além dessas inovações que a gente comentou, o que mais que você citaria aí de interessante para nós? Bom, a gente, nosso foco é lá na ponta levar informação para o produtor rural, tem um vácuo aí, erro no meio, que é a conectividade, falta conectividade no Brasil, mas tudo que a SpotSat faz, planeja, ela olha muito a cadeia como um todo, então nós começamos com um produto lá atrás, em 2017, por aí, para monitorar a safra, para a cooperativa de crédito, banco, seguradora, e depois disso fomos para a ESG para ajudar o produtor rural a ter uma ferramenta para ele poder exportar. Não adianta a legislação prever que precisa ter um documento aqui que comprove que não teve desmatamento e pedir isso para a trading. A trading não sabe de onde está vindo, então tem que agir na ponta. E tem as revendas, a gente tem que lembrar que tem revenda no Brasil inteiro vendendo insumos e ela quer acompanhar isso. então aqui a gente tem um produto que basicamente mapeia e ele nasceu da necessidade de um cliente. O conceito nosso é sempre criar soluções sob medida para o cliente, a gente não tem uma caixa fechada. Uma cooperativa pediu para nós para criar um produto que ela ia se instalar em uma cidade e não sabia o que ela ia encontrar lá. Então assim, o que eu vou financiar? O que a gente fez? Desenvolvemos um sistema onde eu marco um raio que eu queira, 100 quilômetros, 50 quilômetros, eu levanto a aptidão daquela região. Então, essa cooperativa quando foi se instalar no interior de São Paulo, ela sabia que ali tinha, onde tinha aviário, criação de suíno, peixe, pastagem. Para que isso serve? Imagina o seguinte, eu sou a cooperativa, eu sei que você tem aviário e o teu principal insumo é energia elétrica. Então, poxa, eu vou financiar a placa solar para você. Comecei a mudar a vida do produtor rural. Começa a transformar e começa a direcionar. Esse produto ficou tão legal que hoje as revendas elas podem marcar os pontos de onde elas querem ir. Então assim, onde o vendedor vai correr, quais são as propriedades, que eu subo o cadastro ambiental rural para ele. E a hora que ele marca esses pontos, eu já subo também a rota. Então, a gente sobe para o celular dele a rota de onde ele tem que ir. Ele já, basicamente, o que ele precisa fazer é só dirigir o carro porque ele já sabe o caminho. Então assim, são transformações. Só quem é do campo sabe como isso é necessário. Sim, aonde está a porteira. Falando em porteira, a gente vai lançar um produto agora pensando nos 5 ou 6 milhões de produtores rurais. A gente sabe que 1 milhão tem acesso a crédito. E durante esse ano a gente vai lançar um produto bastante completo pensando em porteira para dentro. A barreira maior é conectividade. Isso faz parte. Mas a gente quer ter desde a tomada de amostra de solo todo o controle de estoque, compras, a emissão da nota fiscal eletrônica que a gente sabe que vai ser uma dificuldade para o produtor rural. Já está começando essa dificuldade. Já. Bora, em maio é obrigatório. E no final o livro caixa. Então assim, o produtor rural ele não tem controle? Ele tem controle. Ele sabe comprar, sabe produzir, sabe vender, mas ele não tem um... Geralmente o pequeno e o médio não tem livro caixa porque isso custa. Isso aí você tem que ter um contador, tem que ter controle de papel. E a gente quer levar isso para ele, o livro caixa, porque isso significa crédito. Se eu tenho um milhão de produtores com crédito de quatro ou cinco, cem, eu tenho um baita de um mercado aqui e se eu levar crédito ele cresce. a partir do momento que eu levar fomento, levar dinheiro para ele se financiar e poder produzir mais, melhorar a produção dele, trazer uma aplicação de drone e outras, você gera riqueza, esse cara melhora. Então a gente quer puxar, estender a mão e trazer essa turma para dentro do negócio através de tecnologia. Então a gente está criando um negócio completamente novo, por enquanto a gente chama de spot farm, que é justamente o nosso primeiro produto realmente porteira para dentro, é entrar na vida do cara. É isso que a gente está querendo fazer. Perfeito. A Tafala, confirma muito a coisa do agronegócio, da cadeia, você falou isso muitas vezes, e como o agronegócio realmente promove o desenvolvimento de uma região toda. Quando você fala da cooperativa, da instalação da cooperativa e de tudo que pode ser, estar em torno dela, acho que confirma muito essa importância do agronegócio na economia mesmo e como desenvolvimento regional e territorial. Eu vi um número ontem, que eu gosto de pesquisar, a gente está fazendo um trabalho, 27%, eu não lembro se era do IBGE ou da Embrapa, mas é confiável, mas 27% dos empregos são do agro. Maravilhoso. O pessoal pensa, agro é o produtor rural com a enxada na mão. Não. Isso aqui tem uma baita cadeia. Então, a hora que você fala, poxa, um quarto dos empregos do país é agro, é muita coisa. E tem uma correlação direta com o resultado do PIB. O direto. Muito próximo. Muito próximo. Tamara, além das tecnologias que a gente já citou por aqui, o que mais que você entende importante aí e oportunidade para o pequeno produtor. Tá, legal. Eu acho que quando a gente fala de drone, a gente está falando de um setor em total expansão. Então, a gente fala que o céu para o drone não é o limite. A gente usa muito essa brincadeira porque é verdade. Então, dentro de drones hoje, a nossa empresa super importadora, por exemplo, a gente foi para o parque tecnológico, que inclusive agradeço muito ao PIT, que é o parque de inovação tecnológica hoje, até muito bem colocado o nome como inovação tecnológica, que é um verdadeiro hub ali de oportunidades. Grandes startups, o próprio SpotSat está ali, entre outras, que a gente vem fazendo essa conexão. Então, essa conexão com novas tecnologias, com outros empreendedores, com grandes mentes e grandes ideias, isso é algo que fomenta negócios. Então, para o novo empreendedor, isso é fundamental estar conectado com isso. A gente está indo até para o parque tecnológico, com esse apoio da PL Agro, que é o polo do agronegócio ali dentro do parque de inovação, exatamente para trazer novas tecnologias. A gente vem de um DNA muito comercial, de importação e venda, e hoje a gente quer desenvolver. Então, a gente está entrando hoje até num cenário de desenvolvimento. Existem muitos projetos ali que a gente vai, já está incubadinho, que vai sair em breve, mas que a gente quer atender exatamente o pequeno e o médio produtor ali. Para você ter uma ideia, um spoiler rápido, vai ter drone para apagar pequenos incêndios, drone para apagar foco de incêndio, que libera ali a mesma fumacinha ali que tem dentro do extintor, que eu não sou técnica para dizer, mas é a mesma coisa para apagar pequenos focos de incêndio, entre outras tecnologias que são totalmente de uso, do dia a dia ali, tanto do produtor e até de outros setores. E a gente quer desenvolver e nacionalizar, que esse também é um grande diferencial que o drone hoje a maioria é importado. Então, a nacionalização traz benefícios. Hoje a gente já tem drone em outros países que colhe maçã, para você ter uma ideia. Através da inteligência artificial ele vai, é um robozinho, ele colhe as maçãzinhas e ele consegue ver a maçã que está boa, a maçã que não está e ele já quantifica o número, pesa dentro do caminhão. É uma coisa linda de ver. A gente fez uma reportagem recente sobre isso nos nossos canais e tudo. Então, são tendências que estão vindo para o Brasil e a gente quer trazer essa facilidade de tecnologia que vem de fora mas a gente tentar nacionalizar ao máximo possível e o Polo Tecnológico, por exemplo, o pitch de inovação é um grande aliado para conseguir fazer com que empreendedores como nós consiga desenvolver tecnologias novas para favorecer a humanidade, a população, não só o agro. Então, a gente está bem preocupado com isso e tem muita coisa vindo. Falando de drone, tem muita coisa. Vai ter drone de carregar pessoas aí em breve, o Evetol já está aí. Já está chegando. Já está chegando. Legal. E quando, são as conexões, conectar diversas instituições com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Acho que essa união faz juntos somos mais fortes. Exato. José, Renato, e oportunidade de negócios para quem está começando a empreender em relação a crédito? Bom, eu tenho alguma experiência com montagem de startup. Você vai começar tal negócio, você vai pensar na receita, como é que eu começo? Com capital próprio, com dívida, tomando recurso em banco, com investidor anjo, com mercado de capitais. O que eu deixaria aí para o pessoal que quer começar algo é isso, é essa análise, abrir o máximo o escopo, onde eu vou buscar dessa minha ideia é um investidor ou um parceiro, um sócio que case bem com isso. O mercado está mudando. O mercado de capitais começou a lançar os fiagro. É um negócio que começou praticamente faz um ano. Por quê? O mercado de capitais viu a potência que é o agro. Vamos entrar nesse negócio. Vamos perder o medo. O Brasil está buscando agora abrir novas fronteiras e que forma? Transformar terra que está degradada em novas terras para cultivo. Então, eu pego uma terra degradada, planto soja, planto milho, recupero ela em quatro, cinco anos, valorizei aquela terra. Está cheio, está nascendo o fiagro para isso. Então, assim, tem muito recurso no mercado, muita tendência diferente, muita coisa nova para fazer, tecnologia, ajuda, não tenho dúvida. Mas, enfim, eu acho que se for para empreender, o agro, independente de onde for, de que setor, que pedaço da cadeia, eu entendo que ele é extremamente válido de braços abertos. O agro realmente acomoda. E para você, Tamara, quais novas oportunidades que você identifica para os empreendedores? Legal. Hoje, eu acho que muitos novos empreendedores vêm buscando a gente e o mercado de drones dentro de uma tendência bem grande, que é o prestador de serviço. Então, como que funciona isso? Às vezes, um produtor rural não quer comprar o drone ou uma frota. Às vezes, para ele conseguir pulverizar na safra dele, ele vai precisar de quatro, cinco drones para ter a pulverização eficiente ali na janela de pulverização, ou ele usa só exatamente naquela janela. então, ao invés de ele querer comprar para arcar com a manutenção ou ter alguém ali experiente para pilotar, ele contrata empresas que são prestadoras de serviços. São as empresas que, de fato, vão só pulverizar. São empresas que não têm plantação, mas sim se especializam em drones e elas vão fazer esse trabalho de pulverização e ganha por hectare normalmente. Então, é um mercado em grande expansão e tendência que a gente vem atendendo muito. A gente faz a capacitação, prepara, fornece todo o curso que precisa para fazer a pulverização. Então, normalmente são engenheiros agrônomos, pequenas empresas de consultoria que querem colocar o drone ali em conjunto para operações agrícolas do que ele normalmente até já faz ou muitos até novos querendo entrar nesse mercado que nem é do setor ali especificamente, compra dois, três drones, consegue linha de crédito, consegue ir atrás disso e monta ali a frota de drone e faz um trabalho para pulverizar naqueles produtores que não querem fazer a aquisição do equipamento. Uma prestação de serviço. Então, é algo que vem crescendo muito. A gente tem aí muito empreendedor bem sucedido e isso vai muito para quem está iniciando também ali e depois acaba até tendo ou vem de família também de produtor e acaba inserindo. Então, é um mercado bem em expansão e para quem está começando eu indico bastante. E do dia 29 de abril até o dia 3 de maio estaremos na Grishow. Tamar e José Renato estarão lá num espaço junto com o Sebrae assim como muitas outras empresas também de tecnologia. Então, vocês já tiveram no ano passado lá, né? E é uma oportunidade de conectar e de conhecer e de trazer esses pequenos produtores para conhecerem as oportunidades em tecnologia. Então, falem um pouquinho da experiência de vocês no ano passado lá e a expectativa para esse ano convidando nossos telespectadores para estarem lá conosco. Legal. Ladies first. A Grishow para nós foi um verdadeiro divisor de águas assim, eu diria. Porque foi onde no ano passado foi a nossa primeira presença lá foi o primeiro ano que a gente de fato participou ativamente com o nosso stand e tudo com as parcerias aí. foi um divisor de águas porque a gente viu de fato o agro no agro, sabe? Não só no estudo, não só ali através do computador ou da conversa no telefone, na raiz ali, de sentir, sentir a dor do produtor, ouvir de diversos portes, a gente conseguiu ter contato com gente do Brasil todo e isso é muito importante até para a gente conseguir, até para a gente ter tomado a decisão de fazer novas tecnologias veio da Lida Grishow. Então, é um lugar que fomenta ideias, fomenta negócios, conexões, traz oportunidade. Muita gente que visitou o nosso stand nem sabia como funcionava a drone ainda. Isso foi lindo para a gente poder explicar como que aquilo vai poder beneficiar e ver o olhinho ali do produtor com o filho pequeno brilhar, querer ver o drone. Isso é muito legal porque aí a gente vê o quanto está incluindo, o quanto a tecnologia está chegando e a gente fazendo a nossa missão de levar. Então, é algo muito significativo mesmo para a gente como empresário, como marca e como oportunidade de cumprir com a missão que a gente tem realmente. A oportunidade de ouvir as dores e como vocês são esses desenvolvedores de novas tecnologias e oportunidades, ouvir da fonte as dores e identificar muitas oportunidades aí. E José Renato? Bom, a nossa presença o ano passado foi muito tímida. Nós tínhamos acabado de chegar no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Ali foi uma experiência interessante porque eu fui completamente desacreditado, falaram, ah, marcamos uma reunião para você no parque e tal. Falei, putz, vai ser uma burocracia e tal. Em 15 minutos eu estava me inscrevendo para colocar esse podcast lá dentro. Me apaixonei pelo projeto, achei o parque um negócio fantástico. Entramos primeiro para o Agropólo Vale. Sou muito agradecido ao pessoal todo ali porque assim, se eu estou no Sebrae hoje, nesse programa, com stand na Agri Show junto com o Sebrae, é graças a essa trilha que começou ali numa reunião que eu vi, falei, cara, isso aqui é conexão, esse cluster é legal, vou ver gente, vou ver oportunidade, dores, vou criar coisas e tal. E a hora que eu vi, em menos de seis meses, eu estava com a portinha aberta ali. Se eu estou aqui hoje, é graças a essa trilha de Agropólo Vale e Sebrae. Para nós, é um belo passo a gente estar esse ano mais estabelecido, com stand realmente, enfim, estamos bastante empolgados com essa possibilidade. Bacana. Muito obrigada, Tamara, pela sua presença aqui. muito obrigada, José Renato, e a gente se vê na Grishow. Com certeza, obrigada, Júlia. A gente que agradece estar aqui, nos vemos na Grishow. Até lá. Até lá, pessoal, nos vemos na Grishow. E para vocês que estão nos assistindo, não percam a oportunidade de estarem lá com a gente no Grishow, de novo, no dia 29 de abril até o dia 3 de maio, estaremos esperando vocês por lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto